A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 19 versículos 44 a 48 Naquele tempo Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse está escrito minha casa será a casa de oração no entanto vós fizestes dela um antro de ladrões Jesus ensinava todos os dias no templo os sumos sacerdotes os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam o modo de matá-lo mas não sabia o que fazer porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar Querido irmão querida irmã hoje é sexta-feira estamos para terminar a semana estamos num dia em que a igreja convida a penitência a revisão de vida convida a oração mais intensa a igreja convida a prática da caridade quero propor para esta sexta-feira uma pergunta o que nós fizemos da casa do senhor a casa do senhor onde Deus habita que é o meu coração que é a minha vida que é a sua vida e o seu coração porventura deixamos que essa casa fosse habitada para se tornar um covil de ladrões deixamos que entrem nessa nossa casa valores diferentes daqueles para os quais fomos feitos pela bondade de Deus será que deixamos que o ódio o ciúme a inveja a maldade a maledicência a intriga tomem conta do nosso coração ou temos a consciência de que o meu coração é casa de Deus e precisa estar limpo para acolher aquele que quer habitar dentro do coração de cada um de nós mas vale também a nossa contribuição para que a casa de Deus a igreja e pensemos em nossas comunidades pensemos na nossa família na nossa paróquia para que não permitamos que sentimentos estranhos maldosos venham a habitar na casa que pertence a Deus que de nossa parte não exista qualquer compromisso com o mal não exista qualquer sujeira que nós venhamos a contribuir para existir no coração da igreja deixemos que o Senhor expulse os vendedores do templo o templo da nossa igreja e o templo do nosso coração é a palavra de vida eterna Música 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 Legenda por Sônia Ruberti